Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje cá estou, pois estava eu tranquilinha lá no meu Instagram, que é Prirubblog, pra quem ainda não me segue por lá, fazendo uma make, mostrando vários produtos, dando diquinhas pra vocês, e aí ouvindo umas musiquinhas de fundo, né? O pessoal gostou tanto da minha playlist, todo mundo perguntou que playlist é essa, de onde são essas músicas, e nisso eu tive a grande ideia de vir aqui no canal e gravar pra vocês um vídeo dessa playlist de música que é super maravilhosa, o nome dela é De Boas, inclusive se você quiser me seguir lá no Spotify, é só procurar Priscila Rubio, vai tá minha fotinho lá, e aí você segue essa playlist se você gostar, beleza? E eu ouço quando eu quero ficar De Boas, realmente, ela tem uns rappezinho, na verdade não é só rappezinho, eu nem sei se é rappezinho, mas é um som bem gostoso de ouvir, então vim compartilhar com vocês, e se quiserem saber que playlist maravilhosa é essa, vem comigo! Também teremos um hashtag, Prie The Voice. Ah, detalhe, se quiser ver essa make aqui também lá no meu Insta, foi ela que eu fiz com as músicas de fundo, então corre lá, tá? Partiu! Então vamos começar, eu vou separar em categorias, as categorias são cantores diferentes e Vitão. As músicas do Vitão eu vou deixar por último, que são muitas, e as outras eu vou mostrar primeiro, pra vocês não ficarem muito confusos na playlist, tá? E a primeira música é uma música muito lindinha, eu vou deixar o nome e quem canta aqui pra vocês, tá? Em todas, pra vocês se localizarem, e essa música ela é incrível, ela é muito gostosa de ouvir, e ela é bem romantiquinha, sabe? É o que a gente sente quando a gente tá apaixonado. Eu até já mandei pro meu namorado lá no Facebook dele, romântica que sou, né? E a música se chama Dizeres, tá? Amor, é que faz tempo que cê me ligou, e o que no fundo que meu coração quer dizer é que eu te amo demais, e tudo que eu faço me lembra você, eu, eu, eu. Que música linda, gente, toda vez que eu escuto eu fico tipo, zen. Com todas essas músicas eu fico bem zen, pra ser sincera. Vamos pra próxima música? Aqui, ó, tem esse feat de Lagun e Ana Gabriela, gente. Que música incrível. Deixa. Tem nada de errado, pode confiar em mim. Deixa eu tentar cuidar de você. Rashid Lucas Carlos, Bilhete 2.0, gente, essa música. Ah! E eu amo. Ela deixou um bilhete, levou meu coração, algum CDzinho no livro mais da hora. 1-4-4-K é a banda que canta a próxima música. Eu não tenho nem muito o que falar nesse vídeo, as músicas falam por si só. Fica ligada, se bater saudade, eu vou ligar de madrugada. Sai do quarto na ponta do pé, entra no carro, te faço mulher. Te ofereço um prato e um cafuné. E a última música é do Vitor Klee, é Morena. E a partir desse momento teremos só Vitão nessa playlist, porque ele é incrível. Ele é maravilhoso, se você ainda não conhece, grata de conhecer, tá? A primeira é Te Liguei. Mesmo se o sol nascer ao contrário, ainda vou estar no mesmo lugar. Vai, tão longe que você nem possa lembrar do meu canto e do meu lado. A próxima é Em Brasa, que todo mundo conhece, né? Se não todo mundo, conheço todo mundo. Mulher, cê gosta quando o corpo fica em brasa. Gosto quando a hora de vazar atrasa. Eu quero você em cima da cama. Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana. A próxima é Tá Foda. Tá foda, depois que cê foi embora. Nem o meu samba de roda, mas tem graça sem você. Malandragem é reconhecer. Tá foda, depois que cê foi embora. Sinto que até a Viola tem saudades de você. A próxima é tão romantiquinha. Gosto bastante também. Caderninho. Me nascer, me deixa. Gosto quando cê vem em casa. Me vaza antes do sol nascer. Acabou. Já acabou. Eu pensei que ia ter 70 milhões de músicas do Vitão, porque ele é incrível, maravilhoso. Se meu namorado assistir, você vai ficar falando de novo esse Vitão. Que saco, não aguento mais. E a playlist é essa. Lembrando que ela está no Spotify. Então se você tiver interesse, vai lá me seguir. Me dar muito amor e carinho à audiência nas minhas playlists maravilhosas. E se você gostou do vídeo, não se esqueça do meu joinha. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades por aqui. E me ajudar a chegar aos 100 inscritos mais rápido. Beleza? Me siga no Instagram, que é pijubblog. Por lá a gente fica bem mais pertinho. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!